Para muitos, Natal é uma época para se reunir com a família, amigos e de saborear algumas delícias bem típicas da época. Na Alemanha, o costume não é muito diferente e fica ainda mais especial com os mercados de Natal. Montados já no mês de novembro, esses mercados tomam conta das principais praças alemãs com aromas e sabores bem característicos para a época de Natal. Além do tradicional Lebkuchen, também é possível encontrar o melhor da comida de rua, como crepes, batata frita, uma variedade de salsichas alemãs e, claro, o tradicional Glühwein. Uma bebida de inverno bem parecida com o quentão das nossas festas juninas. Mas não é só comida que se encontra nos mercados de Natal. Quem gosta de produtos artesanais pode encontrar desde bijuterias e acessórios de lã, até enfeites natalinos que deixam a data ainda mais encantadora. A origem dos mercados de Natal vem desde a Idade Média, quando artesãos e mercadores se reuniam nas vilas e ofereciam seus produtos para que a população se abastecesse para o inverno. Naquela época, os mercados não tinham relação nenhuma com o Natal. Hoje em dia, os mercados de Natal servem como um ponto de encontro entre amigos e familiares para enfrentar o frio e, claro, celebrar o Natal. Enquanto boa parte das pessoas se preocupa muito mais com as compras de Natal, aqui na Alemanha o clima é bem menos consumista. Boa parte das pessoas já substitui presentes por um simples passeio com a família. Para quem quiser conhecer, fica o convite. Mas vale lembrar que não é preciso viajar à Alemanha para resgatar os valores do Natal. Agradecimentos a todos os valores do Natal.